Olá a todos, sejam bem-vindos ao MR Patinação. Eu sou o Márcio Roberto. A partir de hoje começaremos uma série de vídeos rápidos com dicas de patinação, tanto para o nível iniciante, bem do zero, quem está aprendendo, para o nível avançado. Então siga a gente nas nossas redes sociais, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, também pelo nome de MR Patinação, para mais vídeos. Um abraço!